Música Nós não tínhamos uma comunhão de relacionamento a gente não se entendia em nada a nossa vida era uma eterna discussão eu não sei de onde que vinha parece que longe dela assim pra mim não tinha uma mulher melhor mas quando chegava perto quando a gente estava dentro da mesma casa dentro do mesmo lugar parece que um odiava o outro e a gente era completamente infeliz a única coisa que me vinha na cabeça é que a gente não ia levar muito tempo junto porque era muita discussão palavras, sabe agressivas um com o outro, sabe e aquilo ia deixando a gente nervoso até o extremo comecei a procurar algo ou alguém que pudesse estar me ajudando a entender a Bíblia eu tentava ver em algum canal na TV mas eu não conseguia acreditar em ninguém sentado no sofá comecei a procurar os canais evangélicos e sintonizei o novo tempo e a imagem era boa e vi um pastor completamente diferente dos outros pastores que eu conhecia um pastor sereno e conhecedor da verdade e usando a Bíblia não só a palavra dele mas a Bíblia para que a gente pudesse entender e saber que não era dele mas era a Bíblia que ele estava tirando aquilo que ele falava e de imediato eu já assim achei que eu tinha encontrado um um canal de TV que eu pudesse aprender a partir daí ele era só o novo tempo aqui em casa e eu ia para lá ia para cá embora não parasse para assistir mas me incomodava porque eu só escutava novo tempo só a novo tempo e o que eu fiz eu ficava para lá e para cá e eu falava para ele não tem outro canal só tem esse canal para a gente assistir aí com a insistência né eu acho que o Espírito Santo também tocou em mim eu falei eu falei assim não eu estou errada eu estou errada porque é algo que é algo bom para mim para minhas filhas meus filhos para minha família né e eu discordando aquilo começou a me incomodar e eu parei no momento que eu falei assim eu não posso mais estar exigindo que ele troque de canal pedindo insistindo deixa ele tá bom deixa aí logo logo eu comecei também a sentar para assistir né aí eu vi que aquela verdade realmente tinha sentido para minha vida comecei a ir junto com eles né estudar mais a Bíblia eu pegava a minha Bíblia e sentava aqui com assistindo eles e estudando marcando olha eu me apaixonei por essa por esse canal ele era nervoso agitado aquilo foi acalmando tanto nele como em mim né foi trazendo uma paz para o nosso lar realmente as programações os pastores são eles parecem que são família da gente eles assim dirigem o programa deles como se fosse nosso irmão mais velho o nosso pai o amor que eles transpassam é tão verdadeiro que aquilo não tem como não cativar a gente mudou da água para o suco não posso falar vinho mas eu procurei olhar ela como prestar mais atenção nela a mudança dela comigo também foi assim bem radical mesmo a Novo Tempo foi assim um tipo de um elo né o Espírito Santo usou os pastores da Novo Tempo a programação da Novo Tempo o Zeno da Novo Tempo da Leide e outros né usou para que a gente aquele tivesse algum obstáculo entre nós dois com a Novo Tempo com a programação dela assim desapareceu tornou assim um elo com ela assim de amor hoje posso falar que amo a minha esposa que ela se tornou para mim a minha melhor amiga né hoje completamente diferente a Novo Tempo a Novo Tempo foi um achado muito valioso para nós então a gente tinha que compartilhar e quando eu fui internado no hospital um irmão nosso um amigo nosso levou uma TV e o canal eu não liguei outro canal eu liguei na Novo Tempo e tinha eu e mais três enfermos e os acompanhantes o pastor Luiz Gonçalves quando ele vai no programa dele no final ele tem o costume de falar e você e teve um dia que ele falou é você que está nesse leito parecia que estava falando com os doentes então foi tocando todo mundo aquela programação e o pessoal começou a perguntar poxa que canal que é esse esse é Novo Tempo canal 41 como a gente ficava lá o dia inteiro a noite inteira então todos os pastores tiveram assim seu programa ali assistido por nós e o pessoal assim ficou tão interessado que quando eu vou chegar quando eu chegar em casa quando eu sair daqui eu vou assistir esse canal é mais do que uma obrigação a gente foi ajudado pelo Novo Tempo porque aquilo que faltava na minha vida e da minha esposa os pastores os apresentadores da Novo Tempo ajudou a gente a encontrar quem conhece a gente sabe que a nossa vida é completamente diferente a Novo Tempo pra mim representa muito amor muito amor pelas famílias muito carinho sabe assim a gente vê através dos ensinamentos através da palavra de Deus que ela passa as coisas verdadeiras que ela nos ensina para mim ela é tudo que ela não é tudo que ela me ela é tudo Legenda Adriana Zanotto